Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o orixá Oxalá. Então vamos lá. Oxalá é o principal orixá da Umbanda. Ele é o fundador, o regente e a base da religião. E isso é facilmente percebido logo quando olhamos para um congá de Umbanda. Isso porque Oxalá estará sempre representado na parte mais alta do congá. Oxalá representa a paz, a pureza e o branco na Umbanda. Branco esse que é a união de todas as cores do arco-íris. E se essas cores são a representação de todos os orixás, em Oxalá está todos os orixás. A Oxalá pertence ao trono da fé e fica provada então a sua importância, pois sem a fé não existe religião. Oxalá é sincretizado com a imagem do Mestre Jesus Cristo. É comum vermos nos altares umbandistas a imagem de Jesus com os braços abertos para receber todas as pessoas. Ou a imagem de Jesus com os braços estendidos para a frente, abençoando todos que ali chegarem. Mesmo Oxalá sendo anterior à passagem de Jesus encarnado, foi estabelecido esse sincretismo dentro da Umbanda. E devido à influência católica na sua criação e à grande importância e respeito que todo umbandista tem por este grande mestre, A maioria dos terreiros comemora o dia de Oxalá no mês de dezembro. Mais precisamente, junto com o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Mas há terreiros que comemoram no mês de janeiro também. Isso não importa. Cada terreiro tem a liberdade que a Umbanda dá de comemorar o dia de Oxalá, no dia e no mês que achar melhor. O mais importante é o reconhecimento da força desse grande orixá para toda a Umbanda. Sempre que chegarmos a um terreiro, devemos reverenciar Oxalá. Pois assim como Iemanjá é a mãe de todas as coroas, Oxalá é o pai de todas as coroas. É ele que traz toda a essência e toda a fé da nossa religião. Existem muitas entidades espirituais que trabalham com o orixá Oxalá. Caboclos, pretos velhos, baianos e muitos outros. Oxalá recebe suas oferendas nas campinas, em lugares sagrados e na natureza. A ele podemos oferecer canjica, água de coco, mel, algodão, flores brancas em geral, velas brancas e frutas que tenham na sua polpa a cor branca. No Setuca, orientam os médiums para que sempre tomem banho de tapete de Oxalá, antes de virem para os trabalhos espirituais, seja ele de atendimento ou de desenvolvimento. Esse banho, além de limpar e proteger a coroa do médium, ainda estimula a fé e a religiosidade em cada um. Aproveitem as comemorações de final de ano para agradecer ao Pai Oxalá pelo ano que termina e pedir pelo ano que irá iniciar. Traga a presença de Oxalá para a sua casa, a sua família e o seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua participação. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!